Representando a Secretaria de Fazenda, quero chamar também o meu colega auditor Thompson Lemas para acompanhar a mesa aqui com a gente. Tatiana, quem representa o setor industrial aqui? Não, não, eu queria saber quem é o representante da indústria e depois a gente vê a dinâmica. Então, meu amigo Antônio Carlos, representando o setor industrial aqui na mesa. Quem representa o setor atacadista? Tudo bom, Antônio Carlos? Começa o nome, companheiro? Quem vai representar o setor atacadista? Você, Rogério? Então, o Rogério aqui, representando o setor atacadista, convido aqui para a mesa também. Deputado Tandes deve estar chegando aí, né? Bom, queria agradecer a presença de todos. Esse tema é um tema extremamente relevante. Agradecer e registrar a presença da nossa querida e competente deputada Célia Jordão, do nosso querido professor e orientador, deputado Luiz Paulo. Vou falar decano não, porque eu tenho mais mandato que ele. Então, eu estou mais velho que você aqui nessa casa já. Você tem quantos? Eu tenho sete. Então, estou na sua frente. Assim, eu acho que esse é um dos temas mais importantes que a gente precisa se aprofundar e discutir, ouvir todos os setores, ouvir com profundidade o setor industrial, o setor atacadista, envolver as secretarias pertinentes, a secretaria de fazenda, ouvir os auditores. Por isso que eu compus a mesa dessa forma, porque nós todos precisamos fazer reflexão. Eu estou nessa casa aqui desde 1998, sou auditor fiscal e eu participei, desde que cheguei nessa casa, de todos os debates que envolviam legislação tributária nessa casa, assim como o deputado Luiz Paulo e assim como a deputada Célia Jordão, que está no seu segundo mandato, sempre trabalhou com essa perspectiva do desenvolvimento. Eu estou fazendo esse breve histórico porque eu presenciei muito no início do meu mandato o estado do Rio muito pouco ousado e muito pouco agressivo e, ao longo desses anos, a gente viu setores importantes da nossa economia se deslocarem para outros centros, como Goiás, Nordeste e sem uma reação, sem uma reação do estado. E aí houve um ponto de inflexão, se eu não me engano, isso já no governo, já no governo, acho que o Luiz Paulo estava aqui já no governo Rosinha, se eu não me engano, que nós, ali para mim foi o ponto de virada dessa postura, a gente estava na eminência de uma reforma tributária, que não aconteceu, como várias vezes não aconteceu essa reforma tributária, e nós, num dia, nós aprovamos 23 regimes, fomos até noite, madrugada, nós aprovamos 23 regimes para diversos setores, regimes tributários diferenciados. Eu tenho alegria, inclusive, de ter sido autor de alguns, como a questão da lei da moda, tem um estudo da Fijan, que aquela lei gerou 90 mil empregos no nosso estado, foi autor dessa lei, depois ela foi se aperfeiçoando. Então, essa é uma coisa que eu trago com muito orgulho, saber que uma única legislação permitiu a 90 mil pessoas trabalharem. Então, você vê como que... Bom, então, esse histórico que eu estou fazendo, porque eu acho que a parte... e eu estou completando 25 anos aqui nessa casa, a gente precisa fazer algumas reflexões. Se naquele momento isso foi uma coisa importante, porque a gente estava realmente desmilinguindo o nosso setor industrial, aliás, não só o estado do Rio de Janeiro, o Brasil passa ainda por um processo de desindustrialização. Vai dar meme isso. Enfim, e o Rio de Janeiro, por consequência, também passa por esse processo. Se você tirar a indústria extrativista, você vê que o Rio de Janeiro, a indústria vem perdendo, em relação ao PIB, vem perdendo participação para os demais setores econômicos. Isso no Brasil acontece e no Rio de Janeiro se intensifica. E o Rio de Janeiro, como todos os senhores sabem, é o segundo, terceiro maior mercado consumidor. Então, a gente teria, por uma questão natural de mercado consumidor, uma vantagem comparativa para ter um setor industrial mais pungente do que a gente tem. Então, tudo isso que eu acompanhei muito de perto, o deputado Luiz Paulo, produziu como relator do orçamento, como relator da lei de diretriz orçamentária, produziu hoje, eu não vou chamar de renúncia, mas produziu hoje um investimento fiscal, porque isso gerou emprego, gerou renda, mas produziu hoje um investimento fiscal de R$ 22 bilhões, que o Estado abre mão das suas receitas para incentivar os mais diversos setores da economia. Isso não é pouco significativo. R$ 24 bilhões anual. E, dentro desse desenho, eu acho que tem esse ponto fundamental, nesse contexto que a gente está abordando aqui, discutir essa temática. Todos nós sabemos, e a substituição tributária cumpre esse papel. Agora, esse volume imenso de legislação, e que todos nós temos que fazer essa meia-culpa, fazer essa reflexão, porque participamos intensamente daqui, isso está produzindo distorções no Estado. E quem está falando aqui é alguém que sempre foi um defensor da redução da carga tributária, de se incentivar aos setores, mas nós chegamos num momento em que há questões ilógicas. E eu acho que essa casa, e o governo, e essa comissão, tanto a de tributação como orçamento, a gente precisa se aprofundar e administrar melhor esse, vamos dizer assim, esse relacionamento e essa interface entre o setor industrial, o setor atacadista e o setor comercial. Porque há distorções evidentes acontecendo, sempre com transparência, enfim. Mas essa discussão, ela precisa ser aprofundada. Quando o deputado Luiz Paulo, que depois de mim, eu vou passar a palavra para o senhor, porque nós estamos discutindo aqui um projeto que o senhor me deu a honra de ser coautor, mas a autoria intelectual é do deputado Luiz Paulo. Quando o deputado Luiz Paulo chama a atenção desse tema, eu observei uma questão, parece prosaica, mas ela reflete um pouco as distorções que estão acontecendo. E até, assim, eu vou relatar, porque ela simboliza um pouco isso e com certeza em outros lugares. Eu, quando criança, eu ia muito para Cabo Frio e tinha lá um picolé chamado Caibem. Pequena fabricazinha de sorvete chamado Caibem. Eu adorava, aquilo me remete à minha infância. Pois bem, aí, quando começou essa discussão, surgiu uma demanda no meu gabinete, mostrando, aí, de um outro pequeno empresário, mostrando que, diante do cenário que a gente tem, para ele, é melhor, que ele que tem uma pequena fábrica, é melhor ele pegar a fábrica dele, levar ali para Minas Gerais, pegar um Rio Log e vender no Rio de Janeiro. Aí, eu comecei a me informar de que fábrica de sorvete que tinha no Rio de Janeiro. Aí, eu fui saber, eu fui olhar, que é que bom que tinha aqui, não tem mais. E que é aqui, que é um lugar quente para caramba, que todo mundo toma sorvete, não tem fábrica de sorvete. Tem alguma coisa errada. Porque eu imagino que o custo para trazer um sorvete para o Rio de Janeiro, gelado, então, essa coisa do Caibem, da minha infância, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos discutir com transparência, com clareza, essas questões. E tentar buscar um caminho em que haja desenvolvimento, mas que haja também, vamos dizer assim, um desenho de setores que a gente não produza uma excrescência como essa e o Rio de Janeiro não tem a fábrica de sorvete. Porque é uma coisa ilógica. Bom, então, dito isso, eu passo a palavra ao deputado Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Cumprimentando o deputado André Correia, queria cumprimentar a toda a mesa e, em especial, os que estão fora da mesa, principalmente a deputada Célia Jordão e o deputado Vinícius Cosolino. Queria, deputado André Correia, em homenagem aos seus sete mandatos, voltar um pouco ao tempo para mostrar que a substituição tributária, ela começou com peça de automóveis, peça de automóveis, e depois, através de sucessivos convênios com FAES, foi ganhando todo o setor produtivo das diversas unidades federativas, para não ficarmos só aqui no Estado do Rio de Janeiro. E como é que se dava o processo da substituição tributária? E o secretário de Fazenda de Plantão, lá para a reunião do CONFAES, aderia a um convênio e, por decreto, incluía aqueles produtos do convênio na substituição tributária. e a casa era, a casa legislativa, era meramente comunicada. Até que, em um determinado governo, esta casa se impôs e decidiu que a substituição tributária, para ser incluída na mesma, tinha que ser por lei. E, por via de consequência, para excluí-la, também tem que ser por lei. Isso é só para a gente se situar no tempo. E a discussão de hoje, senhor presidente, ela é muito rica, por quê? Ao longo desses 21 anos que eu tenho na casa, é a primeira vez que eu vejo setores produtivos serem a favor da substituição tributária. Um determinado setor é a favor da substituição tributária. porque, até presente data, o setor produtivo sempre foi contra a substituição tributária. Por quê? Porque ele recolhe o ICMS antes de vender o produto. A vovó viu a uva. Você pega a capital no banco, paga o juros de correção, paga o ICMS antes do produto ser consumido. mas todos nós, aqui no parlamento, sempre tivemos uma extrema tolerância com a substituição tributária, porque a gente quer preservar o caixa do tesouro. E sabemos que a fiscalização de todos os produtos no varejo é muito difícil. Tanto é que, logo depois das peças de automóveis, entrou bebida. que tem uma zazonalidade imensa no mercado. E por aí foi. E com uma curiosidade, em peça de automóveis, deputado André Correio, só de lembrar, numa audiência pública, aqui também no parlamento, a gente verificou que a alíquota da substituição tributária, desculpe, a mais de valor agregada da substituição tributária para as peças de automóveis, para as concessionárias, é menor do que a MVA para a venda do varejo. Mesmo produto com duas MVAs. Mesmo produto com as duas MVAs. E o cidadão contribuinte paga muito mais caro na concessionária do que comprar no varejo e pedir para um mecânico que está lá na esquina fazer a troca da peça. você vê o nível de contradições. E a reforma tributária, no meu entendimento, acaba com a MVA. Esse é um dos grandes feitos da substituição tributária. Acaba com a substituição, um dos efeitos da reforma tributária. Acabar com a substituição tributária porque está tributando no destino, principalmente, mas não só. Mas acaba, textualmente, totalmente, em 2032. E nós estamos em 2024. Bom, feita essa preliminar, vamos aos fatos. Em 30 de setembro de 2021, foi promulgada a Lei 9428, 30 de setembro de 2021, que exatamente tirou da substituição tributária as mercadorias listadas no item 3394072, que é o tema da nossa reunião. E colocou na suspensão da aplicação do regime que água mineral, leite, laticínios, vinhos, alambiques ou por estabelecimentos industriais localizados no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o texto da Lei, inciso I, do parágrafo único do artigo 1922. Veio o Poder Executivo e editou em 11 de abril de 1922, então demorou, de setembro a abril, o Decreto 48.039, que deu a seguinte redação a esse artigo primeiro. só no final se aplica a todos os produtos, sejam eles produzidos no Estado do Rio de Janeiro ou não. Entendeu o Executivo naquela oportunidade, através do decreto, que deveria haver isonomia. se aqueles produtos estão sem substituição tributária, pouco importa onde eles são produzidos, se são produzidos aqui ou são produzidos fora daqui. Porque, volto a dizer, que isonomia pode ter em um produto que é produzido em Minas Gerais, ele não está sujeito à substituição. e o produto que está aqui é sujeito ou vice-versa. Tem que ter tratamento econômico. Então, dentro dessa compreensão, o decreto botou produzidos no Rio de Janeiro ou não. Decreto é do Executivo. Esta lei teve origem no Legislativo. Então, vida que segue, a Associação de Atacadista e Distribuidor do Estado do Rio de Janeiro foi a Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade 005-2635-84-2022-819-0000 que teve, que foi acatada parcialmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça em 8 de maio de 1923 que, no seu parágrafo final do voto, vota-se pela inconstitucionalidade da expressão ou não do artigo 1º do Decreto 48.039-22 do Estado do Rio de Janeiro, julgando-se parcialmente procedente pedido contido na presente representação. Entendeu o Egrégio Tribunal que o Decreto extrapolou o que dizia a lei, legislou acima da lei e não está em discussão essa questão, decidiu, decidido está. Então, tornou-se o ou não inconstitucional. quando eu li esta representação, eu nada mais nada fiz que apresentar um projeto de lei modificando a 9.428 e acrescentando no inciso primeiro, depois de produzido no Estado do Rio de Janeiro, vírgula ou não, dando as mesmas condições. ou todo mundo está na substituição ou não tem ninguém na substituição. Então, só para entender, a única novidade nesse projeto é vírgula ou não, isonomia, tanto faz, ou está na substituição ou não está na substituição. O projeto foi a pauta, recebeu quatro emendas, inclusive uma de vossas excelência que diz respeito exatamente aos sorvetes, exatamente essa história que a vossa excelência contou. Bom, dito isso, esse projeto gerou uma intensa discussão em plenário, propaganda paga em televisão, que não custa barato eu assistir, fiquei até surpreso que um dia eu iria fazer um projeto de lei que merecesse propaganda contrária na televisão, o que não é ruim, não, é bom, porque entra na polêmica, mas mostrando que a matéria é absolutamente pertinente, pertinente. bom, eu sempre, senhor presidente, estou do lado do fisco, porque eu quero que o Estado tenha recursos no Tesouro para as políticas públicas, principalmente de educação, saúde e segurança pública. e reconheço a dificuldade do fisco de fiscalização de qualquer coisa no grande varejo, mas também acho que esse também é um dever do fisco, está dentro das suas responsabilidades. Essa é a primeira questão. Segunda, me sensibilizou profundamente, por isso fiz o projeto, a questão do leite, porque desde a fusão, e aí eu me prevaleço ser mais velho que a Vossa Excelência, a Vossa Excelência não participou da fusão em março de 75, que se fala que o nosso interior do Estado está cada vez mais esvaziado. E uma das grandes possibilidades nossas era a produção leiteira. Mas a produção leiteira vem perdendo emprego e renda ao longo das décadas, porque é muito mais fácil sair daqui e produzir fora daqui, principalmente em Minas Gerais, que faz divisa conosco. E tem uma produção leiteira bastante forte. mas não impede também que esteja no Espírito Santo, que esteja em São Paulo, não impede de jeito nenhum. Então, tem esta primeira questão, que é a nossa indústria do leite. E aí é uma indústria do leite e dos laticínios. Isso tem a certeza, vossa excelência, que quase todos os sorvetes têm como base o leite, pelo menos o que é mais consumido, que é o de creme. Isso é a primeira questão. Tem uma segunda questão, que é a questão do comércio, que não envolva só indústria, não, só foi muito feliz em relatar. Porque o comércio varejista, principalmente aqueles pequenos comerciantes, incluindo o de bebidas, e em especial também do vinho, eles perdem competitividade. Se ele paga a substituição tributária e todos os outros que vêm de outros estados não pagam a substituição tributária também, ou eles vão deixar de pagar e os outros não. Então, também tem uma atividade comercial que está em jogo. E o que falta, na verdade, nesse projeto? Algumas desmistificações. Eu não tenho conta, nada, há uma emenda que diz que tudo anualmente precisa ser avaliado. Mas precisa ser avaliado, não só estar ou não na substituição tributária, mas também estar ou não gozando de benefício fiscal. Porque, muitas vezes, um benefício fiscal concedido, quando não é devidamente avaliado ano a ano, pode estar implicando perda de receita em nenhum ganho de emprego e de renda. e volto a dizer, a reforma tributária também acaba com benefício fiscal a partir de 31 dezembro de 2031. Entendo eu até que, para alguns segmentos que querem entrar no incentivo fiscal, eles não têm nem mais direito a nenhuma reposição de perda de incentivo pela reforma tributária. Bom, dito isso, senhor presidente, o que faltaria? O impacto na nossa receita. Essa é uma questão fundamental, o impacto na nossa receita, porque, de um lado, eu acho que o impacto vai ser positivo, mas, acho, não decide. A astrologia, para mim, para um engenheiro como eu, não deveria valer. Principalmente, cito aqui, a indústria do leite. Acho que seria produtivo, porque fortaleceria essa indústria que vem sendo esvaziada e poderia gerar mais emprego e renda. E fortaleceria também o comércio que eu chamo varejista, não os aclaticadistas, os varejistas. Agora, isso teria que ser traduzido em números. dirão alguns, mas também pode representar perda de receita pela sonegação que pode gerar a ausência de substituição tributária. É possível também. E é difícil de estimar também. Então, o debate, eu acho que é pertinente. Eu fiz questão de fazer essa situação. Agora, a gente já tem uma experiência, desde 2021 está assim, não é? Sim. A gente, por isso, que nada impede que tenha um dispositivo de avaliar o ano a ano, de dois em dois anos, e quem vai avaliar? Evidentemente, a fazenda. Simplesmente, ela vai nos comunicar. Eu acho que não impede ter esse dispositivo. Mas também, se a gente não muda, a gente fica no mar do mesmo. E daqui a algum tempo, todo o leite que eu vou tomar no Rio de Janeiro vem de fora. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Quero registrar aqui a presença também do meu querido amigo e competente advogado e deputado Vinícius Cosolino, que está aqui. Chegou agora aqui o nosso querido presidente, que está co-presidindo comigo aqui à comissão. Está brincando aqui, Tand? Que é quase os mesmos membros, que a gente podia fazer as reuniões juntas. E passar a palavra para o Tand aqui para ele fazer as suas observações e aí a gente dá sequência. Bom dia, presidente André, deputado Luiz Paulo, deputado Vinícius, deputada Célia, os companheiros aqui da mesa, senhoras e senhores presentes. iniciar pedindo desculpas pelo atraso, está tendo uma manifestação de entregadores de iFood, parece que o trânsito ficou meio caótico, tive que parar longe, via pé. Mas, dizer rapidamente que concordo com a parte da fala do deputado Luiz Paulo que eu ouvi, nós que somos da região do Médio Paraíba, eu, deputado André Correia, a gente percebe muito os impactos nos produtores de leite nos últimos anos, a gente tem sido cobrado e pedido auxílio por muitos produtores de leite que estão se sentindo num momento desigual em relação à competitividade com o leite que é importado. Mas, basicamente, eu acho que a questão que a gente tem que avançar aqui hoje é o que o deputado Luiz Paulo falou agora, precisa ter clareza se esse movimento vai gerar aumento de arrecadação ou pode gerar aumento da sonegação com a consequente perda da arrecadação. acho que essa é a questão central e eu espero que a gente hoje consiga ter mais clareza com relação a isso. Obrigado. Devolver a palavra aqui para o presidente André Correia. Aliás, deputado Tândio, a V. Exª trouxe um tema importante que eu queria, inclusive, eu estou finalizando, nosso querido Moacir Oliveira, nosso colega aposentado, Thompson, Tive a honra de ele trabalhar comigo aqui quase 12 anos como meu assessor, eu pedi a ele para estudar, porque a gente está vendo movimentos, viu, Antônio? E assim, Tândio se colocou bem, eu queria, nossa região é uma das maiores, junto com a região de Macuco, uma das maiores bacias leiteiras do Estado, Valença, Barra Mansa, e estimulado por um posicionamento do governador Zema em Minas Gerais, que está buscando uma forma de fazer uma restrição da importação de leite que está vindo de forma avassaladora sobre os produtores não só do Brasil, mas de Minas e do Rio de Janeiro. Moacir está ultimando intelectualmente um instrumento que eu vou trazer a debate dos senhores, se os senhores concordarem a gente entrar juntos, para criar um diferencial, já que quem está querendo importar leite em Minas está indo nesse caminho e não teria os benefícios de regime especial. Entendeu? Então, eu vou levantar essa discussão, se vocês quiserem acompanhar, Moacir é uma pessoa que, óbvio, tem limitações do GAT, mas ele está buscando intelectualmente uma ação que eu acho que eu ia procurar você, deputado Luiz Paulo, que a gente possa abrir esse debate aqui, porque está realmente matando os produtores do nosso Estado. Proteção à indústria nacional. É isso. Entendeu? Então, eu em breve vou apresentar isso aos senhores e a gente vai trabalhar nessa questão e a ideia é a seguinte, quem está importando, ok, a gente não pode impedir ninguém de importar, mas o Estado pode dizer sim para quem que ele dá incentivo e para quem que ele não dá. Então, essa é uma discussão que a gente vai levantar. Então, eu queria ouvir agora a representação dos atacadistas. Com a palavra. Bom dia a todos e a todos. É um prazer participar dessa audiência nessa manhã, principalmente para discutir um tema tão relevante quanto o da substituição tributária. É um tema que eu já tenho dedicado muito tempo, mas são mais de 15 anos de estudo na academia e que desperta paixões e dificuldades técnicas de aferição concreta de resultados, porque você lida com mudança de comportamento. porque quando a gente estabelece uma política tributária, a gente parte de um dado estático naquele momento. Só que aqueles destinatários, eles reagem à mudança de política. Então, é muito difícil qualquer estudo científico a gente conseguir mensurar o efeito prático de uma política tributária. E na minha experiência dentro do poder público, tanto no Espírito Santo quanto aqui no Rio de Janeiro, me mostrou que muitas vezes os objetivos que são traçados são inviabilizados justamente por efeitos colaterais imprevisíveis à data da mudança. A substituição tributária enquanto técnica de tributação não é uma peculiaridade no Brasil, ela acontece em outros países do mundo e, de modo geral, ela foi concebida para facilitar a atividade do poder público na fiscalização. Quando você concentra a tributação em uma etapa da cadeia de circulação, isso facilita a fiscalização e, de fato, isso traz um maior controle do ponto de vista arrecadatório quando você consegue ter uma certa previsibilidade do que está por vir em termos de arrecadação. Ela sempre foi muito criticada do ponto de vista técnico pelos advogados porque, a princípio, se discutia se ela violava ou não o princípio da capacidade contributiva na medida em que se tributava com base em fato gerador presumido, uma situação que não revelava aptidão econômica em que, muitas vezes, se verificava no final da cadeia que ou existia um recolhimento muito menor ou muito maior. E isso foi objeto de várias discussões até chegar ao ponto do legislador constituinte constitucionalizar através da inserção do parágrafo 7 no artigo 150 da Constituição Federal. E, dentro desse contexto, ela passou a ser utilizada cada vez mais e mais por todos os estados. Isso não foi só o estado do Rio de Janeiro. A substituição tributária acabou sendo utilizada por quase todos os estados da federação como uma forma de proteção da arrecadação. Diante desse cenário, muitos contribuintes até comentando um questionamento do deputado Luiz Paulo, muitos contribuintes até então contrários à ideia da substituição tributária começaram a ver na substituição tributária a última barreira contra a desonegação. Porque um dos efeitos mais proeminentes da substituição tributária hoje é a preservação da livre concorrência. E por que eu falo isso, a livre concorrência? E isso é alicerçado na literatura. São coisas que já são atestadas já há muito tempo, porque a gente estuda política fiscal. Hoje, quando a gente tem um ambiente de informalidade muito grande, você não consegue fiscalizar no varejo. Essa é uma das principais discussões no mundo sobre o imposto sobre o valor acrescentado, imposto sobre o bem e o serviço, é a dificuldade de você fiscalizar a cadeia do varejo. Então, quando você traz esse recolhimento de forma antecipada, você concentra isso em contribuintes que são mais articulados ou em menor número e que dificilmente teriam incentivo à sonegação, como é o caso da indústria ou mesmo do estabelecimento distribuidor. Porque o não recolhimento do ICMS-ST é considerado crime de apropriação, sujeito à pena de prisão. Ele tem um efeito muito interessante do ponto de vista psicológico na cadeia da circulação. E, quando a gente concentra essa situação ou na indústria, embora isso possa, num primeiro momento, acarretar um problema de fluxo de caixa, porque você antecipa o recolhimento, essa é a grande crítica que tem essa situação, mas, com o passar do tempo, o próprio setor atacadista que paga o tributo começou a perceber que, na substituição tributária, ela tem uma equalização, porque ali todo mundo tem que recolher. Quando eu atribuo o recolhimento na última etapa da cadeia da circulação, eu não tenho condição de fiscalizar isso. E a reação da Secretaria de Fazenda, das secretarias, que isso não é uma peculiaridade da nossa Secretaria de Fazenda, é extremamente lenta, porque não dá, é impossível fiscalizar todo mundo. Então, as pessoas podem utilizar, por má fé ou por falta de condição financeira, uma estratégia de não recolher o tributo. Como a reação por parte da fazenda demora, eu deixo de pagar e lá na frente, daí um ano, daí dois anos, ou eu faço um parcelamento, ou refinancio, ou eu vou discutir isso judicialmente. Então, isso acabou se tornando uma estratégia de planejamento financeiro a partir da tributação. Eu não pago agora para pagar no futuro quando eu tiver um relaxamento das condições ou coisa do tipo, que é influenciada por outros fatores, como parcelamentos incentivados e coisas do tipo. Então, a substituição tributária nesse setor, ela estabeleceu um mecanismo de equalização, porque quando eu concentro a arrecadação em um determinado segmento, eu evito a utilização dessas estratégias, que é uma estratégia do ponto de vista comercial interessante, não é? Porque eu deixo para recolher depois, no momento em que eu tenho um maior fôlego para isso. A substituição tributária impede isso, porque eu já compro a mercadoria com a substituição tributária, ou seja, com o imposto previamente recolhido. Então, o poder público, ele consegue ter um controle maior. E a situação no Rio de Janeiro, comparada com outros estados, ainda é muito difícil, porque a gente tem um grau de informalidade na ponta muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado, eu, particularmente, nunca gostei da substituição tributária enquanto técnica, mas entendi que no estado do Rio de Janeiro, assim como os outros, ela é uma questão de sobrevivência da arrecadação. é uma das minhas preocupações enquanto teórico a reforma tributária, e eu acho que isso vai ser revisto lá na frente, porque ela coloca uma situação que a própria literatura mundial, quando fala do imposto ao valor acrescentado, fala que uma das grandes dificuldades que se tem é justamente a dificuldade de fiscalização do varejo. Então, dentro deste modelo, o que a gente tem é uma dificuldade clara de tributação. e a substituição tributária, ela tem alguns efeitos interessantes aqui no Rio de Janeiro, que é a proteção de incentivos de outros estados. Essa questão do leite é uma questão bastante interessante, porque o que está se tentando fazer? Hoje, a gente tem uma produção muito grande em países que são vizinhos, que têm condições de produção de leite ao custo barato, isso é muito possível utilizar uma estratégia, você trazer esse leite por estados que têm incentivos, como o Espírito Santo, por exemplo, eu importo o leite por lá e aí eu uso o incentivo do regime atacadista e vou colocar esse leite aqui. A substituição tributária, ela acaba funcionando como uma barreira, como uma proteção de todo o mercado. Então, a indústria tem que tomar muito cuidado, porque a supressão da substituição tributária, ela pode ter um efeito concreto agora, com relação ao que é produzido aqui no Rio de Janeiro, mas ela não consegue eliminar essa concorrência que vem de fora. Então, eu posso trazer do Uruguai um leite para o Espírito Santo, lá e pego o Compete com uma tributação de 1,5, jogo para cá com crédito presumido de 12% e aí eu tenho um potencial muito grande de afetar o mercado aqui. A substituição tributária, ela acaba não inviabilizando, mas ela acaba diminuindo o espaço fiscal para esse tipo de estratégia. Então, por isso que a defesa da substituição tributária hoje, ela não está nem mais atrelada à questão só da eficiência. E é por isso que o setor produtivo, pelo menos quem está lá no varejo, e muitos estão lá estão dizendo o seguinte, sem a substituição tributária vai ficar muito complicado a gente atuar no Rio. Justamente porque no último elemento da cadeia eu não consigo fiscalizar. Como é que eu vou competir com o sonegador? A substituição tributária antecipa, ela dificulta todo esse processo. Então, são essas as grandes reflexões que a gente tem que ter. Santa Catarina foi um dos pioneiros, nós vamos acabar com a substituição tributária e começaram a cortar com força a substituição tributária. Já reverteram. A partir do primeiro de abril já vai ter uma reversão significativa lá porque percebiu-se uma queda brutal na arrecadação. Então, esses efeitos que são efeitos colaterais e quando a gente pensa que a gente consegue controlar no ambiente e a economia não é assim, os atores reagem. Então, o risco de eu alterar a substituição tributária e ter uma diminuição na arrecadação apesar de ser uma mera técnica mas concretamente ela atua no ambiente econômico e ela consegue mexer com os atores. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse tipo de situação. Se você puder já caminhar para o final. Então, é só finalizando, é dentro dessa temática que a gente fala a retirada da substituição tributária hoje ela pode trazer efeitos muito danosos inclusive no momento em que a gente está no plano de recuperação fiscal. Que a gente tem uma certa previsibilidade e a gente vai deixar de ter. E com isso eu encerro a minha fala. Obrigado, Rogério. E agora eu vou passar para o representante da indústria vai falar. Tem mais algum, me lembro, tem mais alguém do setor atacadista que estava inscrito para falar. Não, mas antes da indústria. O deputado Rosenberg me pediu duas pessoas. Quem é a segunda? A da Sérgio. Quem que vai falar? Hein? O Dr. William, represento a nossa. Dr. William, por favor. Vamos esgotar primeiro o lado. O lado. Obrigado, bom dia a todos. Muito brevemente, aqui acompanhando o raciocínio do professor Rogério, que até porque eu tive o prazer de ter uma experiência de trabalho enquanto na Secretaria de Fazenda alguns anos atrás. Só trazer aqui o posicionamento do setor de supermercados a favor da substituição tributária por conta da menor burocracia no varejo, por conta da concorrência com o informal e também pensando na questão da manutenção da arrecadação. E trazer aqui além de Santa Catarina que já voltou atrás a partir do dia primeiro de abril, como já citado, o Espírito Santo já estuda também o retorno nesse tema. e brevemente é isso. Obrigado. Bom, então agora eu passo a palavra para o Antônio. Deputado, só para uma questão, como está falando pessoas que com um retrospecto mais técnico, eu vou pedir para o nosso gerente tributário fazer umas colocações e depois eu faço em seguida. Pode ser? Rodrigo. Doutor Rodrigo lá. Bom dia, presidente, deputado André Corrêa, deputado Tande, bom dia a todos. Falar nessa audiência pública, como o deputado Luiz Paulo falou, é um fator um pouco inédito, a gente vê setores produtivos discutindo sobre a manutenção da STI. Eu também nunca vi essa discussão, mas eu acho que ela é legítima e a ideia aqui é justamente trazer, para que os senhores deputados possam tomar a decisão na hora de votar, trazer luz ao ponto e detalhar exatamente qual é a discussão e quais são as possíveis perdas e ganhos ali que o Estado tem. Então, a gente vai ter de um lado hoje, muito provavelmente, o setor de agricultura, a federação de agricultura, a federação da indústria e a federação do comércio, defendendo a retirada da substituição tributária, e a associação de supermercados e a associação de distribuidores pela manutenção. E é importante, antes de a gente entrar no tema, a gente estabelecer aqui a premissa do que acontece hoje. A substituição tributária da indústria do Rio já foi retirada. O que a gente discute nesse projeto de lei é a substituição tributária daquilo que vem de fora. E é importante a gente entender um pouco como é o cenário atual. Então, no cenário atual, a indústria do Rio ou vende direto para um supermercado e destaca 22% de ICMS na nota, ou ela vende para um distribuidor e destaca 12% em razão do benefício do RioLog. A indústria de fora, vendendo direto para um supermercado, por exemplo, para um varejista, ela destaca 12% na nota e vendendo para um distribuidor, ela também destaca 12%. Esse distribuidor, e aí, eu acho que esse é um ponto importante para a gente entender, esse distribuidor dá saída, vamos supor, no leite. A operação interna, então, o distribuidor já está no Rio, ele faz só uma operação interna. Quando ele faz operação interna, com o produto produzido no Rio de Janeiro, ele paga 12%, e quando ele faz a operação interna com esse mesmo produto, só que produzido em outro estado, ele paga uma ST de 12%. O passo seguinte da cadeia é a venda do supermercado, por exemplo, ao consumidor final. O supermercado ao consumidor final, quando vende um produto produzido no estado do Rio, ele paga 22% de ICMS, e quando vende um produto comprado em outro estado, via RioLog, ele paga 12% de ICMS. Então, a gente está dizendo que o consumidor final do Rio de Janeiro paga 84% a mais de ICMS ao comprar um produto produzido no estado do Rio de Janeiro. Então, entendendo como é esse cenário, o primeiro ponto a se destacar é a evidente constitucionalidade do cenário atual. E aí, peço licença aqui para ler o artigo 152 da Constituição que diz o seguinte, é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino. Então, a gente está falando que a legislação do Rio de Janeiro hoje prevê que uma operação interna vai ter substituição tributária quando for produzido em outro estado e não vai ter substituição tributária quando produzido no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está diante de um cenário de inconstitucionalidade em razão do artigo 152 da Constituição Federal. O segundo ponto é a dificuldade operacional. E aí, imagina, por exemplo, também do exemplo do leite, já que o leite está em voga hoje aqui na discussão, imagina que o setor de leite tem indústrias que tem fábrica em vários estados do Brasil e uma determinada fábrica se instala no Rio de Janeiro, mas ela não consegue produzir todo o leite que vende dentro do estado. Então, ela abre um distribuidor e esse distribuidor vende produtos produzidos na sua fábrica no estado do Rio de Janeiro e produtos produzidos de fora que ela manda para esse distribuidor. Quando ela vai sair com uma nota fiscal, ela vai encher um caminhão de leite. Metade desse, se a gente supor que metade é produzido no estado e metade fora, a gente está falando que tem leite longa vida de um litro com determinado NCM, metade tem uma tributação e metade tem outra. Como é que a fiscalização enxerga isso? Como é que a fiscalização sabe se o supermercado vendeu o leite adquirido, produzido no estado do Rio de Janeiro? Porque a caixa é igual. Talvez tenha ali uma letra bem pequena, mas não há diferença de código. Então, como é que o estado vai saber, o fiscal vai saber se aquele leite produzido foi fora do estado e já tinha uma ST de 12 ou se o leite é produzido no estado do Rio de Janeiro e o supermercado vai ter que pagar 22. Então, tem um problema, voltando aqui ao ponto, a gente tem, na atual sistema, um problema de constitucionalidade que precisa ser resolvido. Então, se a indústria do Rio não tem ST, a indústria de fora não pode ter. A gente tem um problema operacional, porque, e aí sem entrar ainda na questão das alíquotas, mas a gente tem um problema que hoje gera, talvez, multas e dificuldades de operacionalizar isso. Então, a indústria, talvez, se a produção dela não for grande no Rio, vale mais a pena ela sair só para não ter esse problema. A gente tem um problema que eu falei anteriormente de falta de competitividade. Como eu falei antes, e se a gente pensar de como é a venda desse produto ao consumidor final, que é onde se conclui a tributação, a legislação do estado do Rio de Janeiro permite e faz com que o produto produzido no estado do Rio de Janeiro seja sempre vendido a uma alíquota de 22%. E é importante a gente lembrar que 22% o ICMS incide sobre a própria base. Então, 22% na verdade é quase 28%. Eu pego o preço do leite e jogo 28% de ICMS. enquanto o leite que é vendido ou a água que é vendida comprado de um distribuidor ela tem uma ST de 12 e mais. Ela tem uma redução de MVA de 25%. Então, é como se... E aí, eu não sei nem como é que se fez esse cálculo de 25%, mas achar que o distribuidor fica com 25% de margem me parece que é desconhecer por completo o mercado especialmente desses setores. E aí, evidentemente, o terceiro ponto, o quarto ponto, eu falei então da inconstitucionalidade, da inviabilidade técnica de se operacionalizar o sistema hoje, da enorme perda de competitividade que a gente tem em razão de uma tributação que volta a dizer é 83% ou 84% maior dos produtos aqui produzidos e a gente naturalmente a consequência disso tudo é uma perda de arrecadação porque se eu deixo de tributar se eu tributo quase que pela metade o que vem de fora naturalmente o Estado do Rio de Janeiro está abrindo mão de arrecadação. Em relação à substituição então, essas são as nossas quatro críticas ao sistema tributário atualmente vigente. E aí, sobre a AST é importante destacar como bem já falado pelo deputado Luiz Paulo que a AST na reforma tributária ela deixa de existir. E aí, a gente não quer crer que todo o setor produtivo e toda a sociedade no geral aprovou uma reforma tributária que caminha para a sonegação. Acho que não é isso. Se a substituição tributária fosse fator determinante para o mercado legal a reforma não tinha sido aprovada. Além disso, é importante destacar que o regime de substituição tributária criado lá atrás é de uma época onde a nota fiscal era de papel a gente tinha uma definitividade. Como é que é esse conceito de definitividade? a indústria pagava a substituição tributária e nunca mais se olhava para aquela operação. Mas depois da decisão do STF sobre o tema a gente já não tem mais o que a gente chama de definitividade. Então, lá na ponta se o contribuinte vendeu por um valor menor do que aquele que serviu de base para a substituição tributária ele tem direito a pedir a restituição do Estado. E se ele vendeu por um valor maior o Estado do Rio de Janeiro tem direito de fiscalizar e exigir o ICMS da diferença. Então, a questão de facilitar para o fisco não existe mais. O fisco necessariamente em razão do fim da definitividade precisa olhar essa ponta. E aí, o outro ponto é que hoje ao contrário de quando foi criada a substituição tributária hoje em dia a escrituração fiscal é toda digital. Assim, se uma indústria vende para um varejista uma determinada quantidade de qualquer produto que seja a Secretaria de Fazenda tem ou deveria ter o registro disso tudo. Se esse contribuinte depois não tiver dando saída o sistema se não tiver tem que ser parametrizado para indicar isso porque não é possível que se exija um nível de obrigações acessórias do tamanho que se exige do contribuinte que gera um número de multa que inclusive é uma questão que tem que ser discutida umas multas altíssimas por descumprimento de obrigação acessória e isso serve para quê? Se não serve para fiscalizar serve para que essa quantidade de obrigação para penalizar o contribuinte? Não pode ser. Então, se se exige esse número de informações do contribuinte é fundamental que a Secretaria de Fazenda esteja preparada e eu pelas fiscalizações que já acompanhei até pelo Conselho de Contribuinte do qual eu sou membro vejo que a fiscalização hoje muitas das vezes os próprios números são cruzados pelo sistema e o alto de infração é lavrado. Então, para encerrar aqui a minha fala eu queria encerrar dizendo que o Estado do Rio de Janeiro tem uma escolha a ser feita. É óbvio e a Firjan vem aqui inúmeras vezes mostrar que o Estado do Rio de Janeiro às vezes tem que conceder um benefício fiscal porque isso vai trazer aumento de arrecadação porque isso vai trazer aumento de emprego às vezes ainda que às vezes a arrecadação não acompanhe o presidente André Correia bem pontuou aqui o ponto da lei da moda assim a lei da moda transformou o Estado do Rio de Janeiro e naturalmente aumentou a arrecadação se hoje não fosse a lei da moda a gente ia arrecadar muito menos do que a gente trata mas o nosso ponto aqui é que não é razoável que o Estado do Rio de Janeiro tenha uma legislação que abra mão de arrecadação em favor de empregos gerados em outros estados quando eu tenho um problema na competitividade da indústria isso afeta o campo e se você tirar e aí a gente está falando de setores aqui a cachaça especialmente a cachaça o leite e a água que estão no campo assim o que vai ser do campo do Estado do Rio de Janeiro se a gente acabar com esses setores me parece que o sofrimento é ainda maior então essas serão as minhas considerações senhores e fico aqui à disposição para qualquer dúvida que seja necessária obrigado obrigado Rodrigo vou passar e assim só para contribuir rápido o que que eu acho enfim deputado Luiz Paulo a partir da sua audiência eu conversei com alguns alguns industriais ou seja fica fica ele não tem ele fica mais barato para ele ou seja em vez dele a indústria fornecer por exemplo direto para o supermercado ele não consegue ele tem que passar pelo atacadista então assim e fora esse exemplo porque esse exemplo para mim do sorvete ele é claro ou seja a gente está identificando aqui que há uma incongruência entre ST e o formato do Rio Log hoje no Estado do Rio de Janeiro ou seja como que a gente discute isso de forma transparente entendendo as particularidades de todos esses setores mas o que a gente está observando aqui é que a nossa legislação ela está indo de encontro ao setor produtivo do Rio de Janeiro então a gente tem que buscar uma forma de equilíbrio então com a palavra o Antônio deputado eu vou pedir uma outra fala para ilustrar o que o Rodrigo acabou de falar que é o Walter Galan da consultoria Milk Point que está produzindo uma atualização do diagnóstico da cadeia agroindustrial do leite ele está lá na tela lá ele vai mostrar só um slide demonstrando a evolução da produção do leite eu só quero fazer uma coisa equilibrada aqui entendeu eu quero ter mais fala de um setor ou outro para a gente entrar no debate entendeu é claro mas eu estou querendo assim porque a gente ouviu duas falas aqui do setor atacadista distribuidor então você vai depois você vai dar um tchau para o pessoal eu vou ser rápido na verdade a gente tem mas aquele aquele quadro lá Walter você está me escutando Walter estou escutando bom dia a todos aumenta um pouquinho o som do Walter o Walter é da consultoria Milk Point que é a principal consultoria já que nós estamos falando de leite na verdade eu estou representando a Fijão também os outros setores mas o Walter fez um diagnóstico em 2016 naquela audiência pública que a gente participou com vocês lá na LERJ naquela época do FEF e ele produziu agora e está atualizando os dados agora em 2022 e vai mostrar a involução já não é nem a evolução é a involução da produção de leite do Rio de Janeiro que já era de apenas 15% e aí deputado Minas é o nosso grande nós somos importadores é de Minas argentino e uruguai é secundário Minas é o nosso grande adversário aí é só para a gente identificar aí quem seria mas por favor Walter fala um pouquinho de uma maneira rápida bem breve Walter por favor claro nós temos aqui um gráfico que mostra produção em 2013 e como ela evoluiu até 2022 dados livre de E então a produção do Rio de Janeiro caiu nesse período de 2013 a 22 4% ao ano 30% no período são 173 milhões de litros a menos no período se a gente pegar preços médios do ano passado o setor só o setor de produção faturou 410 milhões de reais a menos em função dessa queda de produção e para a gente ter um patamar de comparação o Nordeste brasileiro que assim como o Rio de Janeiro é um grande mercado consumidor cresceu na sua produção de leite no mesmo período 5,3% ao ano então enquanto no Rio de Janeiro a produção caiu 4% ao ano o Nordeste cresceu 5,3% e provavelmente em condições de produção técnicas piores até do que no estado do Rio de Janeiro é basicamente isso obrigado Walter então nós temos aqui representantes da Piracanjuba que tem fábricas em vários outros estados representantes aqui da Quatá que está em Itaperuna Piracanjuba que está em Três Rios cooperativa de Macuco que atua em 27 municípios do estado com mais de 1.400 produtores estou falando pelo Cláudio Meirelles seu companheiro lá do Vale do Paraíba que está tendo uma assembleia exatamente nesse mesmo horário ele como presidente da cooperativa não pode vir ele apenas pediu para lembrar que nós já tivemos cooperativa de Barra Mansa já tivemos 35 cooperativas atuantes no estado do Rio de Janeiro hoje a gente tem 4 ou 5 alguma coisa está acontecendo como aconteceu com a sardinha que você falou da sua infância que antigamente a gente tinha as sardinhas em todo um polo sorvete você falou da época da sua infância da minha infância eu me lembro ou então quando eu era mais jovem que a gente tinha na ponte de Niterói tinha aquelas propagandas de sardinha nós tínhamos mais de 50 torrefações de cafés hoje nós só temos duas e o leite está indo pelo mesmo caminho nós estamos desindustrializando o estado vamos virar o estado basicamente 50% hoje do PIB industrial já é cadeia de óleo e gás dito isso eu quero dizer para os distribuidores que tenham amigos distribuidores deixa eu só registrar aqui a presença da querida e jovem competente deputada Gisele Monteiro que está indo para outra comissão obrigado Gisele obrigado Gisele desculpa aproveitei para dar feliz aniversário que hoje é o nosso aniversário salve de palmas para o nosso Tange pois bem nada contra o distribuidor muito menos contra o supermercado pelo contrário a única coisa que eu sou contra é que no caso do leite não há distribuição a distribuição é você vem com uma carreta entrega a carreta aqui e o distribuidor pega um monte de caminhão pequenininho e entrega em vários locais no CQB do leite não acontece isso há uma troca de nota a nota custa 5,7% esse é o preço de mercado ou seja você paga o distribuidor para trocar uma nota não estou generalizando por favor não estou generalizando eu conheço distribuidores sérios que fazem a distribuição eu só estou dizendo que existe um grande mercado correto Maurício ele pode testemunhar ele sofre Bacete é isso Bacete então dois grandes empresas dois players nacionais que estão afirmando isso aqui o líder de mercado do Rio de Janeiro é através de distribuição e não tem como você descarregar uma carreta de leite e descarregar uma carreta de leite não existe isso e não estou falando de uma carreta estou falando de 50 a 100 carretas tudo trocando nota e rodando então esse desvio do Rio Log que nós combatemos nós somos 100% a favor da distribuição nós somos 100% a favor de apoiar os distribuidores nós somos contra o mecanismo de elisão fiscal que existe hoje quando você usa o Rio Log para trocar uma nota isso é que nós somos contra queria deixar isso bem claro aqui para os distribuidores quanto ao que o doutor Rogério diz aqui da fiscalização eu não tenho mais fiscal da Receita Federal na minha empresa por que? porque é tudo eletrônico acabou gente nota fiscal eletrônica acabou não precisa mais ter um fiscal físico você tem tudo você tem tudo cruzado hoje então com a inteligência artificial você cruza tudo para que eu vou precisar de substituição tributária você tem tudo na mão não tem nenhum movimento que uma empresa faça hoje que não esteja num banco de dados não tem está tudo lá é um mecanismo que o Rodrigo acabou de falar é uma papelada danada tanto para o supermercado quanto para o outro não há mais a necessidade os motivos que fizeram a criação da substituição tributária não faz mais sentido está tudo eletrônico hoje você não faz nada aliás até o que a gente está falando aqui deve bobear aqui o celular já está captando de vez em quando você fala de carro recebe propaganda de carro tudo é assim hoje o mundo é assim então não existe mais essa coisa de você não conseguir fiscalizar basta usar a tecnologia a seu favor então o que a gente quer colocar é o seguinte o estado está se desindustrializando ponto nós já perdemos praticamente toda a sardinha inclusive o rapaz que dá assistência técnica no equipamento da minha fábrica falou que o pessoal de Santa Catarina que está com a indústria de sardinha falou que ele vem pescar aqui na nossa costa ou seja foi tudo embora o café foi tudo embora se você pegar um outro diagnóstico que nós fizemos da indústria de alimentos e bebidas do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos também está evoluindo gente nós não estamos aqui chorando nós estamos mostrando uma realidade nós estamos com câncer na nossa estrutura econômica você está estimulando a indústria de fora em detrimento da indústria daqui isso não faz sentido em lugar nenhum na França o pessoal só falta botar fogo no país para defender o mercado o mercado local na Europa o pessoal está brigando contra o Brasil né e aqui a gente está criando mecanismos para que o produto de fora entre tão ou mais competitivo do que o produto industrializado aqui então a minha fala não vai ser longa eu discordo dos argumentos apresentados pelo doutor Rogério de que é um mecanismo que ajuda a fiscalização a fiscalização hoje é toda tecnológica não precisa mais disso e principalmente pelo fato da distorção que houve e está havendo hoje no Rio de Janeiro em função dessa mecanismo de alisão fiscal que eu coloquei basicamente é isso obrigado Antônio eu vou passar a palavra para o Luiz César uma breve eu preferia que falar depois falar depois é eu como seu colega vou concordar porque você é meu presidente é para prestigiar a fazenda tá certo e depois a gente como categoria a gente fala obrigado deputado tá bom então com meu querido amigo e colega auditor Thompson primeiramente boa tarde a todos os presentes queria me congratular aqui com meu querido amigo e colega deputado André Correia e com o deputado aniversariante a quem eu dou os parabéns deputado Tande pela pela realização dessa dessa audiência muito me honra aqui representar a secretaria de fazenda secretário Leonardo Lobo que manda saudações a todos e queria cumprimentar em nome dos deputados que eu acabei de citar os demais ilustres parlamentares presentes aqui na na casa e também cumprimentar os demais participantes e em especial meu querido amigo e representante da minha categoria de auditor fiscal o presidente do sindicato Luiz César queria também cumprimentar especialmente o meu amigo também amigo Rogério Dias que em outra época ocupou esse mesmo cargo que ocupou hoje de subsecretário de política tributária presidente eu queria solicitar a oportunidade de fazer uma apresentação é possível? claro por gentileza queria destacar aqui a presença do assessor da subsecretaria o auditor fiscal Douglas Sgarbi que foi que está sendo o mentor do estudo que vai ser apresentado aqui agora e do nosso assessor econômico o Marcos Paulo Duarte que está pilotando ali a apresentação ela só está aparecendo aqui ali no outro está aparecendo na televisão ali também até para eu poder acompanhar enquanto se coloca lá na tela eu queria destacar que foi muito bem colocado aqui pelo presidente André Correia e pelo deputado Luiz Paulo que é um interlocutor que nós temos sempre e que nós respeitamos demais a importância de buscar a lógica máxima da subsecretaria do sistema tributário a subsecretaria de política tributária foi criada justamente para proporcionar para que a secretaria de fazenda contribua para que sejam prestados todos os esclarecimentos e que essa lógica fique clara e nesse trabalho é fundamental que a gente possa apresentar gerar conhecimento então o que nós vamos trazer aqui é um estudo que está em andamento mas que já já traz algumas informações importantes bom acho que todos estão conseguindo ver ali eu vou é possível colocar na outra tela você tem aqui muito obrigado muitíssimo obrigado vamos lá então Marcos por gentileza pode passar essa tela ilustra está certo uma visão bem rápida do que a sistemática do regime normal de CMS eu sei que muitos aqui conhecem bastante bem isso mas eu acho que a nossa obrigação ainda que rapidamente dá uma pincelada uma lembrada de como funcionam as operações sujeitas ao ICMS como se tributa o que a gente hoje está discutindo aqui então esse é o regime normal uma ilustração do que é o regime normal eu queria destacar que tem uma setinha preta para cima está certo em cada uma das etapas isso quer dizer o seguinte que cada membro cada etapa conta que a etapa anterior emitiu a nota destacou o imposto e ela cobra isso porque ela vai se acreditar mas os senhores podem ver que na última etapa em que o consumidor é o destinatário final não tem essa setinha por quê? porque não tem crédito em alguns estados tem algumas iniciativas de premiar o consumidor de dar cashback mas o consumidor hoje em dia principalmente com o ICMS que é por dentro sequer tem conhecimento pleno de que tem um imposto envolvido na sua compra isso é importante essa reflexão por conta do que tem sido discutido aqui aliás eu queria dizer que é extremamente importante para o secretário de fazenda conversar com os setores representativos da economia fluminense e desde já eu os convido para conversar conosco sobre os temas que estão sendo discutidos aqui hoje já o próximo tela é uma comparação da sistemática do regime de substituição tributária com o do ICMS eu não vou do ICMS normal eu não vou entrar em detalhes mas eu só queria destacar que seja ST seja com ST seja com regime normal a tributação é a mesma o peso é o mesmo está certo? então daí a gente deveria os senhores podem perceber que o imposto final partindo lá de um valor inicial de 100 reais o imposto final é 36 reais na nossa simulação seja por causa do regime normal seja por causa da substituição tributária isso quer dizer o seguinte só para lembrar que possivelmente a partir da semana que vem se a gente fizer essas contas o imposto final será 40 porque são de 18 para 20 isso segunda-feira começa a vigência a produção de efeitos da lei que aumentou a lei de autoria do deputado do Luiz Paulo que aumentou a alíquota principal alíquota modal do ICMS para 20% esse exemplo a gente fez porque é o que está em vigor hoje a gente não quis se antecipar não é isso? mas enfim agora eu queria passar para o próximo slide em que a gente reafirma isso que esses diferentes regimes tributários não deveriam gerar diferentes arrecadação tributária mas por que que eles acabam sendo diferentes? no caso do ICMS normal já foi dito aqui a literatura econômica e a prática tem mostrado que pequenas empresas com baixa qualidade quantidade de transação ou com reduzido número de consumidores elas representam elas geram um maior risco de evasão fiscal até porque nós sabemos precisamos melhorar muito nisso estamos muito preocupados com isso os municípios tem feito programas de nota premiada e eles tem que melhorar mais só que os consumidores raramente exigem a nota ou não tem o costume de fazer isso portanto no ICMS normal sim existe um risco maior de sonegação e embora o representante da indústria tenha razão de que hoje em dia o fisco dispõe de uma grande quantidade de informações não é automática o resultado não é automático da utilização desse grande volume de informações para colocar para os senhores aqui só para uma reflexão se nós utilizássemos aqui está presente o Douglas que foi responsável pelas malhas da Cefaz tem 100 malhas diferentes lá se a gente fosse fazer autoinfração com todas as malhas autos automáticos por exemplo autos em lote o nosso contencioso nosso amigo Rodrigo Barreto iria ter juntamente com os outros membros do contencioso teria enorme dificuldade de conseguir examinar todos os pedidos de impugnação e recursos que surgiriam em quantidade proporcional a essa autuação em lote sobre isso meu colega meu amigo Luiz César vai falar um pouquinho também já o regime de ACT como já foi dito aqui ele também apresenta problemas está certo todos aqui tem razão de alguma forma existem problemas decorrentes da escolha do método de aferição da base de cálculo da CGM da MVA ou seja de PMPF que é o preço médio ao consumidor final ou a pauta que também existe para alguns produtos e a redução da base de cálculo a redução ou assim a simulação da base de cálculo reduzida também acontece em alguns casos que a gente detecta historicamente em que alguns contribuintes de acúmulo obviamente mal intencionados que não são a maioria mas utilizam de artifícios para que acabem pagando menos subição tributária quando eles são eles tem mais de uma filial tem depósito coisa desse tipo mas enfim são vicissitudes eu acho que o mais importante aqui a gente discutir um pouquinho essas mudanças recentes que ocorreram aí nós colocamos o quadro das mudanças e é a partir desse quadro que nós fizemos as simulações nesse estudo que ainda está em andamento do qual nós trazemos os resultados preliminares a gente teve aí até final de de junho de maio de 2022 todas as mercadorias que estão sendo discutidas aqui elas estavam ainda sujeitas a elas estavam sujeitas ao regime de substituição tributária a partir da regulamentação da lei houve a suspensão efetiva mas como o deputado Luiz Paulo mencionou a regulamentação trouxe uma mudança em relação à lei e aí a gente estudou também esse período em que ficou em vigor o que dizia o decreto até que houve a ação judicial a decisão sobre a ação judicial então são esses três períodos que a gente discute eu já vou apresentar alguns estudos alguns resultados preliminares pode passar por favor Marcos então o que nós podemos apurar espero que esteja claro esse quadro de qualquer forma estamos aqui para tirar qualquer dúvida nós encontramos entre o período em que não havia substituição tributária que havia substituição tributária para todos os produtos e o período em que houve a primeira fase de suspensão suspensão geral vamos dizer assim nós temos em que o leite e os subitens que tal como está na lei aliás deixa eu fazer um alerta aqui dos presidentes senhores parlamentares e de mais presente esse estudo precisou ser feito com foco em algumas mercadorias está certo nós estamos ainda ampliando o estudo então nós escolhemos algumas que são mais rapidamente examináveis que foram o leite a água mineral e o vinho em relação ao leite nós encontramos um aumento de arrecadação a partir do momento em que houve a suspensão de 125% nós observamos ao contrário uma queda na arrecadação de água mineral de quase 60% e no vinho de quase 34% são números preliminares e depois a gente tem aí no final depois em que isso houve o que nós passamos a chamar de regime dual em que tem a ST apenas internamente ainda se manteve um aumento para o leite e uma queda a água mineral teve um pequeno aumento e o vinho continua em queda eu queria passar bom aí tem alguns gráficos que mostram mais ou menos a mesma coisa eu não vou me estender sobre esses gráficos senhores e senhoras porque estamos aqui dedicados ao debate e essas informações são estarão disponíveis sempre que os senhores precisarem agora eu queria falar um pouquinho sobre as dificuldades desse estudo senhores deputados vejam bem a gente não pode ficar refém das nossas limitações por isso a gente faz o que pode fazer e faz o melhor que pode fazer a cada momento está certo porém eu queria destacar porque é muito importante que a sociedade conheça essa casa aqui representa a sociedade fluminense as dificuldades reais que a Secretaria de Fazenda enfrenta eu vou destacar três pontos que esse estudo tem de dificuldade que esse estudo tem encontrado primeiramente quando a gente fala assim ah houve aumento de arrecadação houve queda de arrecadação da água mineral não existe arrecadação da água mineral está certo a gente tem que criar um indicador que represente a arrecadação de água mineral a nota fiscal tem a informação do destaque ou da retenção de ST da água mineral porém quando o contribuinte vai pagar o imposto efetivamente preenche o darge para pagar o imposto ele faz isso confrontando todos os débitos que ele tem daquela água mineral e de muitos outros produtos com os créditos aos quais ele tem direito apenas no caso da substituição tributária o imposto destacado na nota é o que vai ser efetivamente pago então a gente como a gente precisou comparar a substituição tributária com o regime normal nós precisamos fazer criar um indicador que representasse o mais fidedignamente possível o que seria a arrecadação para o produto eu posso também não quero me estender sobre isso mas eu posso dar informações suplementares a respeito nós utilizamos as informações da nota fiscal ao consumidor porém senhoras e senhoras nós temos ainda muita dificuldade de examinar utilizar a nota fiscal ao consumidor aí eu vou tentar explicar um pouco rapidamente o que é isso a nota fiscal ao consumidor é aquela que antigamente se chamava cupom fiscal e ela tem as mercadorias discriminadas então nós dizemos que tentamos fazer o levantamento de todos esses estudos com base nos itens de nota fiscal ao consumidor porém como é que nós identificamos essas mercadorias temos uma grande dificuldade de identificar por códigos numéricos por uma série de limitações que ocorrem uma vez que os contribuintes muitas vezes não registram os códigos que tem que registrar nós identificamos coisas realmente extremamente disparatadas no varejo como por exemplo o código nomenclatura comum do Mercosul NCM de leite sendo que a mercadoria era balde isso não é incomum então os estados todos não só nós estamos trabalhando no sentido por incrível que pareça de buscar a identificação das mercadorias pela descrição na língua portuguesa só que a descrição é extremamente variável então nós estamos os estados o INCAT enquanto nacional administradores tributários tem um grupo de trabalho que se chama mineração que está trabalhando para com inteligência artificial identificar as mercadorias com precisão a partir das descrições mais variadas mas isso ainda é não é tão fácil então é é importante destacar que por mais que que seja haja essas informações disponíveis para a sociedade fluminense através do secretário de fazenda nós estamos ainda em evolução e nós não estamos digamos de braços cruzados diante dessas dificuldades senhoras e senhoras nós estamos em vias de contratar uma instituição de peso para que seja aprofundado um diagnóstico da instituição tributária do nosso estado está em vias já de contratação eu estive recentemente no estado do Paraná que promoveu um estudo semelhante um diagnóstico bastante profundo como os senhores sabem o deputado Luiz Paulo mencionou que Santa Catarina retirou acho que foi o deputado André os dois falaram sobre isso Santa Catarina há alguns anos retirou várias mercaderias da subvenção tributária está voltando e o Paraná foi muito impactado com isso achou por bem fazer esse estudo estive lá conversando com o secretário René que nos mostrou os detalhes do estudo nós estamos indo no mesmo caminho está certo eu acho fundamental que isso seja aprofundado bom sabemos que a subvenção tributária representa custos isso é inegável inclusive para nós por mais que seja mais fácil a gente combater a sonegação fiscalizando um número reduzido de contribuintes o sistemático da subvenção tributária é complexa certo principalmente depois do que o Rodrigo Barreto chamou de fim da definitividade porque nós temos que fiscalizar o regime normal temos que fiscalizar profundamente a substituição tributária porque os contribuintes pedem a restituição e temos que portanto fiscalizar quem a gente fiscalizava antes que era o substituto mas o substituto também a gente passa a fiscalizar o substituto também enfim acontece uma série de casos como eu já disse de oportunidade para a sonegação que a gente precisa reduzir trabalhar reduzindo o risco de sonegação e algumas perguntas que precisam ser respondidas no momento que se em que medida que o fim ou redução da subvenção tributária incentiva a informalidade por exemplo quais vão ser os efeitos estruturais da subvenção tributária da mudança da subvenção tributária para o estado do Rio de Janeiro são perguntas que a gente precisa responder agora foi levantado aqui um ponto pelo deputado Luiz Paulo sobre a subvenção tributária no caso do IBS eu acabei de falar aqui com o Fábio Herbicar o adjunto meu adjunto da subsecretaria ele está lá em Brasília em reuniões com a Secretaria Especial da Reforma Tributária nos grupos de trabalho e disse que exatamente hoje está se discutindo isso sobre o alcance da subvenção tributária que não é vedado na emenda constitucional e os estados estão sendo favoráveis em geral manter em parte a subvenção tributária a união tem se manifestado um pouco mais reticente mas a ideia é que seja o mais automatizado possível controle eu convido aí nossos nobres parlamentares a se interar a respeito bom chegando à conclusão a gente demonstra que houve algumas variações divergentes isso a explicação dessas variações se prende ao fato de que há efeitos diferentes provavelmente diferentes em relação à sonegação nós não medimos ainda os efeitos sobre a sonegação está certo os efeitos sobre a propensão a pagar o imposto nesses casos estamos investigando isso também mas houve também uma influência das MVA as MVA de água mineral por exemplo é bem mais alta do que a do leite enfim para terminar eu queria dizer que esse caso que foi levantado pelo governador Zema já me foi passado pelo secretário nós estamos estudando aí o quanto que impacta a nossa economia e aí nós nos juntamos ao Moacir que se ele quiser deputado André estamos à disposição para trabalharmos juntos nisso e qual o impacto dessa importação aqui no estado do Rio de Janeiro enfim é o que nós tínhamos para apresentar volto a dizer o estudo ainda está em andamento espero que a gente possa avançar bastante e esse tipo de estudo nós fazemos justamente com o objetivo de colaborar com essa casa nós entendemos que esse tipo de iniciativa aqui é preciosíssimo para o estado do Rio de Janeiro e é nosso dever colocar nossa força de trabalho e os nossos recursos como por exemplo esses bancos de dados à disposição estaremos sempre à disposição senhor presidente estou também aqui disponível para qualquer esclarecimento adicional muito obrigado obrigado Tombson e passa a palavra para o Luiz César muito obrigado presidente parabenizo aqui pela realização dessa audiência pública quero saudar na figura do presidente deputado André Correia deputado Tandi todos os outros políticos e autoridades e representantes da sociedade que estão aqui aqui o legislativo está cumprindo o seu papel de caixa de reverberação dos problemas e das dificuldades da sociedade e a questão tributária afeta a sociedade como um todo eu não quero me alongar muito mas eu só queria pontuar o seguinte é muito evidente para mim e a reforma tributária está aí por esta razão de que o ICMS ele tomou uma tal complexidade pelo fato de que para obter uma situação tributária mais favorável o que é legítimo foi se criando uma multiplicidade de regimes diferenciados benefícios quais são centenas substituição tributária só vem a quantidade de protocolos em suma de convênios a multiplicidade de regimes diferenciados ela faz com que a legislação tributária não seja neutra em relação à atividade econômica está muito evidente essa discussão aqui a melhor legislação tributária é a que é mais neutra é claro que a neutralidade 100% é impossível mas é evidente que a gente tem distorções aqui e aí você faz uma legislação que puxa para cá faz outra que puxa para lá e todo mundo sofre com isso então a reforma tributária está aí em relação ao consumo ela traz uma evidente vontade de simplificação e um risco de perda de autonomia que é evidente para todos quer dizer quem está discutindo substituição tributária agora no IBS é lá em Brasília não é mais aqui então isso vai afetar nós como servidores de carreira os auditores fiscais da Receita Estadual o Poder Executivo o Poder Legislativo até o Judiciário todos nós vamos ser impactados por esse novo modelo e eu queria pontuar só duas questões que a gente vai ter que se preparar para esse ambiente e aqui talvez e eu não vou evidentemente que a lei são os deputados que são muito mais competentes do que eu nesse assunto mas possivelmente se o tributário não estará mais disponível outros mecanismos de incentivo financeiros e creditícios podem ser usados porque no final das contas essa sempre foi a discussão mais recente de identificar os benefícios como gasto tributário o correto é que esteja no orçamento quer apoiar a indústria quer apoiar uma atividade faça mecanismos financeiros e creditícios a LERJ vai estar aqui com total competência para legislar sobre esse assunto porque esse assunto não foi federalizado não será esse é um aspecto e outro aspecto é a importância da carreira eu preciso defender aqui quer dizer é claro que a automatização e a documentação eletrônica ela cria recursos imensos mas ela não substitui a presença física eu acho que hoje nós temos uma carreira esvaziada em termos de quantidade de auditores fiscais estamos cerca de 700 é muito inferior ao que a gente precisa a gente sofre ao longo dos anos com falta de concursos nós tivemos um período de 990 a 2007 sem concursos aí vários concursos realizados o que foi importante que recuperou a carreira aí tivemos até 2012 2013 paramos de fazer concursos porque vieram crise e tal a carreira está se esvaziando e não só se esvaziando você vai criando uma falta de continuidade no preparo dos auditores então você cria um gap fica 10 anos sem fazer concurso a pessoa que entra tem vários anos de experiência para ter capacidade porque análise a visão estratégica e até a presença física vamos lembrar que com o IBS nós temos muitos desafios a discussão a legislação vai ser principalmente centralizada a nível federal com a lei de complementares e a regulamentação feita pelo comitê gestor do IBS mas nós temos uma situação nova em que eu tenho dois entes tributantes do mesmo fato gerador um fato gerador ocorrido no município de janeiro vai ter como entes tributantes o município e o estado isso nos 92 municípios e quando nós estamos falando de destino o destino não é mais o estado é o município cada município vai ter a sua própria alíquota do IBS e vai ter uma fiscalização então o que acontece nem todos os municípios tem equipe tributária fiscalização tributária o estado vai ter que assumir esse papel e nesse sentido eu vejo aqui os produtores do interior essa ilusão de que o eletrônico resolve tudo a vida real ela acontece a troca de nota que foi mencionada aqui ela é no mundo real pessoal então a informalidade e mais a parte eletrônica também permite fraudes eletrônicas mas a realidade se você chega num lugar que a empresa milhões de notas chega lá e a empresa não existe fisicamente então a presença física ela é e não é só isso não é só no sentido da fiscalização mas também no sentido de ouvir quer dizer a gente não tem hoje mais presença no interior como nós do sindicato defendemos que devemos ter a gente não tem como ir lá ouvir os representantes dos produtores de leite ou de cachaça ou seja do que for para ouvir o contribuinte para ouvir o que ele está sentindo porque a nossa tarefa não é só penalizar não é só fiscalizar a nossa tarefa será melhor cumprida se houver o cumprimento espontâneo das obrigações e a gente estimula isso então a reforma tributária vai colocar muitos desafios para nós e nós precisamos de mais auditores fiscais está havendo agora um concurso em andamento que nós estamos discutindo lá e elogiamos a realização do concurso mas já apontamos com o secretário de fazenda que aliás é preciso pontuar e o Thompson sabe disso que temos desde o início a nossa gestão em janeiro estabelecido uma boa relação com o secretário de fazenda uma relação de diálogo não quer dizer evidentemente concordância de ponto de vista porque é evidente que os pontos de vista dos papéis são diferentes do que é normal mas já pleiteamos a realização de novos concursos porque com a situação do IBS nós vamos fiscalizar também o ISS junto quer dizer é uma nova realidade que vai impactar todo mundo então nós precisamos de mais auditores fiscais estamos brigando por isso para que a gente possa prestar o serviço que a sociedade precisa da gente que não é só punitivo é orientativo é de construção de um mecanismo que permita o crescimento econômico e a melhoria da condição social que eu desejo de todos muito obrigado desculpa presidente se eu falei demais mas eu agradeço essa oportunidade e os auditores fiscais estão aqui para apoiar as iniciativas da LED dessa casa muito obrigado Obrigado Luiz César eu vou até cometi uma falha aqui mas registrar e passar a palavra também porque enfim aqui ficou mais apesar de estar dentro de um guarda-chuva maior mas faltou uma abordagem mais mais específica em relação ao setor do comércio então eu pedindo desculpa faço um registro muito especial do meu colega também que foi deputado estadual aqui deputado Napoleão Veloso falando pela Fê Comércio Boa tarde senhoras e senhoras boa tarde presidente André Correia por intermédio de quem eu cumprimento a todos os nossos deputados e vou abrir uma lacuna para cumprimentar especialmente o deputado Luiz Paulo autor do projeto desse feliz projeto que toca num ponto crucial é qual o tipo de comércio que a gente quer ter no Rio de Janeiro porque tem uma realidade que se impõe e eu vou ser muito rápido porque eu vou passar para o nosso consultor da Fê Comércio doutor Gilberto Alvarenga que vai enriquecer tecnicamente esse debate mas tem uma realidade que se impõe que passou ao largo até agora a internet a internet rompeu as barreiras tributárias e aqui tem auditores fiscais que sabem disso e isso é uma realidade nós fomos atropelados pelos fatos e não adianta ah é uma realidade a internet pelo seu celular hoje você compra vinho compra uísque compra cachaça compra o que quiser chega na sua casa e com zero o estado não vê nada infelizmente o estado não tem capacidade de barrar isso eu me lembro e eu vou fazer um breve relato aqui primeira vez que eu tratei de substituição tributária eu era deputado em 84 governo Brizola o então secretário César Maia inventou de ampliar a área de substituição tributária que era restrita a cigarro cerveja os auditores fiscais podem me ajudar mas é meia dúzia de itens derivados de petróleo derivados de petróleo ou seja meia dúzia de itens eu não me lembro se na época já era não mas eu me lembro que a grande discussão que eu tinha é sobre farinha de trigo farinha de trigo você tributar ela no comércio é uma coisa mas você pode usar o mesmo MVA para padaria que é uma indústria então esses esses problemas que é um mundo real é assim é onde quem está atrás do balcão esbarra diariamente mas eu não quero me alongar quero agradecer a deferência do presidente tem muito boas lembranças dessa casa estou conhecendo hoje pela primeira vez o prédio novo parabéns a instalação ficou um espetáculo e vou passar para o doutor Gilberto Alvarenga que tecnicamente vai uma vez deputado sempre deputado Napoleão boa tarde boa tarde a todos reitero e ratifico os agradecimentos acho que é muito importante a gente ter essa audiência pública para debater esses temas de tributação que são temas importantes infelizmente eu também corroboro da opinião do Thompson de que o artigo 150 parágrafo 7 da constituição não foi revogado então a gente tem uma grande chance de continuar tendo a substituição tributária um novo regramento então eu acho que é algo que a gente está tentando aí contornar mas acho que é um mecanismo inevitável eu vejo que existe um alinhamento apesar de alguns debates existe um alinhamento mas eu preciso fazer uma ressalva e eu já disse aqui isso nessa casa outras vezes estamos aqui pelos bons empresários pelo bom distribuidor que com certeza é quem o doutor Rogério e a Derge está representando pelo bom varejista pelo bom distribuidor também que a Fê Comércio representa pela boa indústria e eu acho que a gente não pode prejudicar a atuação dos bons empresários que são os pagadores de tributo em detrimento dos maus empresários que são quem ninguém aqui defende ninguém aqui quer porque todos nós sobrevivemos dos pagadores de tributos e aí eu acho que o ponto é a necessidade de um fomento à indústria é uma anonimidade temos que fomentar a indústria e a questão ressaltada com relação ao leite e outros produtos fabricados no Rio de Janeiro é uma questão importante que deve ser observada nesse projeto a nossa ressalva sempre é com relação a produtos que tem uma maior carga tributária portanto uma maior tributação e por conta disso aí já Laffer já dizia isso que uma carga tributária muito alta faz com que a gente busque que não necessariamente vai gerar um aumento da arrecadação que é o caso das bebidas quentes que a gente já fez algumas análises existe um aumento crescente de apreensões de bebidas quentes pela Receita Federal que denota um aumento da informalidade é um produto com a carga tributária muito alta e é um produto hoje muito acessível numa nova realidade comercial que é quem afronta o varejo do Rio de Janeiro os marketplaces e as vendas online são o maior problema do varejo do Rio de Janeiro eu não estou falando que a gente tem que acabar com o marketplace e tem a venda online não mas acho que a gente tem que buscar uma equalização o varejo e aí não é um ponto tão afeto ao Estado o varejo já está sofrendo muito com a importação de itens com alíquota abaixo de 50 dólares que é muito maior do que o ticket médio do varejo do Rio de Janeiro e do Brasil com uma tributação inexistente então a gente já sofre muito com isso a gente já sofre muito com a atuação de alguns microempreendedores nada contra o Instituto o Instituto é necessário é um Instituto de Desenvolvimento mas a atuação de microempreendedores também nesses marketplaces e agora a gente sofre com a venda online então uma empresa de outro Estado não vou aqui citar o Estado acho que o Espírito Santo é o Estado que todos colocam como exemplo vende para o Rio de Janeiro uma garrafa de vinho pagando 4% mas o diferencial de alíquota ninguém sabe se esse diferencial de alíquota realmente é recolhido mas se for é muito menor do que a carga tributária de uma comercialização interna desse produto e aqui eu estou falando que isso prejudica atacado varejo a indústria de bebida quente do Rio de Janeiro ela é muito incipiente mas também prejudica essa indústria então esse ponto é um ponto que a gente tem que pensar com relação a isso para a gente observar aonde está a evasão e no nosso entender a evasão está no comércio eletrônico no comércio online frente ao comércio presencial e aí o empresário que está no Rio de Janeiro que tem a sua loja de rua é o que mais sofre nessas operações todas por fim já concluindo a minha fala eu acho que um ponto importante que a gente tem que ressaltar isso foi dito algumas vezes pelos colegas a substituição tributária hoje por uma decisão do STF não tem a mesma figura de definitividade que tinha antigamente esse ponto é um ponto que gera muita preocupação e mais um retrabalho da fiscalização porque tem também que olhar como a operação acontece na ponta então é um retrabalho isso é uma insegurança para o Estado porque não vai ter aquela tranquilidade que aquela reclamação foi oferida porque ela pode ser pedida a restituição daquela reclamação assim como do contribuinte que tem uma insegurança porque vejam senhores se estamos falando do preço de venda do produto não é PMC não é custo médio nada disso é o preço do produto o produto adquirido tem que ser vendido por um preço e com MVA por uma diferença de valores que justifique a ST temos um problema de controle do contribuinte e aí eu cito que um ponto dois pontos são importantes primeiro eu acho que a gente também tem que focar no problema que é a análise da margem de valor agregado muitas das vezes a margem de valor agregado ela é muito superior às vendas realizadas pelos contribuintes e uma readequação da SMVA com a participação da sociedade civil é algo muito importante se a fazenda tem dados nós temos condições de colaborar e agir juntos na análise desses dados para verificar os preços de venda e fazer essa verificação o outro ponto é existe um pedido do regime optativo tributário que é um regime que cria definitividade na ST e está tramitando no PL 2744 é algo urgente e necessário vou repetir PL 2744 é algo urgente e necessário para resolvermos isso vai gerar insegurança para a fazenda com relação a arrecadação dificuldade eu acho que até impossibilidade de controle dos contribuintes e insegurança agradeço a todos e muito obrigado uma boa tarde obrigado queria fazer um registro especial do meu sempre querido vice-presidente Carlos que eu não tinha feito antes bom vou abrir a palavra aos deputados e deputado Vinícius quer fazer alguma observação deputada Célia deputada Célia uma boa tarde presidente André Corrêa deputado Tande aniversariante do dia meus colegas Vinícius Cozolino deputado Luiz Paulo deputado Carlos Macedo e a todos que compõem deputado André aqui a gente observando a fala de cada um dos que puderam fazer sua exposição nós percebemos que o tema tributário ele é tão complexo quanto apaixonante e também um grande desafio pela a quantidade de legislação que nós temos do próprio sistema como um todo mas aqui no debate a gente está o objetivo da audiência é a proposta do nobre deputado Luiz Paulo e eu tenho aqui uma dúvida e eu queria fazer essa pergunta ao representante da fazenda o Thompson Lemos no que diz respeito ao inciso primeiro do parágrafo único que excepcionaliza da ST esses itens 3, 39, 40, 72 porque na justificativa do projeto deputado Luiz Paulo ele muito bem coloca que o decreto que foi baixado pelo executivo ele acrescentou diferentemente da lei a expressão ou não então sejam eles os itens produzidos no estado do Rio de Janeiro ou não quando se fala em substituição tributária a atribuição ao único responsável pelo recolhimento do ICMS quando acrescenta essa terminologia ou não e normalmente se exemplifica na questão da ST o fabricante o industrial está certo então quando nós falamos produzidos no estado do Rio de Janeiro eu estou falando de indústrias de itens produzidos dentro do solo do estado do Rio quando eu falo ou não eu estou me referindo a quem está produzindo fora do estado do Rio então como que essa ST se é uma legislação estadual vai alcançar vai responsabilizar este produtor de fora do Rio de Janeiro se este ou não não está se referindo ao industrial então quem seria este o responsável inicial pelo recolhimento do ICMS aqui no Rio de Janeiro essa é a dúvida fica claro esse ou não basta este ou não para estabelecer quem é o primeiro dessa cadeia aqui dentro do estado só você vai ter mais outra colocação ou você encerrou não era essa dúvida se teria que haver alguma outra questão para clarear mais esse texto inicial obrigado Célia Carlos vai querer fazer algum registro não bom então não tem mais nenhum deputado deputado Luiz Paulo vai dentro da da linha da nossa deputada Célia queria lembrar que toda essa legislação começa em setembro de 21 tudo dentro do mesmo governo 2021 governador senhor Cláudio Castro atual governador senhor Cláudio Castro reeleito em primeiro turno então nós não estamos falando de mudança de política tributária por mudança de governo tudo dentro do mesmo governo porque eu tento aqui no parlamento tento não ficar esquizofrênico eu não tento é difícil eu reconheço que é difícil mas eu tento o governo sancionou uma lei de autoria do deputado salvo erro de memória André Siciliano que é a lei 9.428 retirando esses produtos aqui citados no estado lá o 3.394072 da substituição tributária o governador podia ter vetado ele sancionou então o que que o governo primeiro disse o sentido o sentido da lei é positivo positivo aí veio e quatro ou seis meses depois veio o decreto regulamentador e acrescentou ou não um decreto regulamentador disse o seguinte a lei é boa e mais ainda eu acrescento produzidos aqui deputado da séria ou não que não estava na primeira lei eu depreendo tento ser racional que uma regulamentação de uma lei vem da secretaria de estado de fazenda suponho eu que quem faz essa regulamentação suponho eu doutor Thompson sejam auditores fiscais porque qualquer um do povo não teria capacidade de fazê-lo em tese teria que ser auditores fiscais então vem a regulamentação os atacadistas que são abrangidos por lei produzida por esta casa profundamente discutida que eu fiz uma defesa muito forte e votei contra porque jamais naquela época eu e o Rogério eram lá o superintendente subsecretário subsecretário desculpe foi capaz de chegar um número sobre isso que me convencesse os números variavam igual o vento não é nem o vento dominante nem o vento dominante o vento reinante variava de acordo com o dia era porque o computador não funcionou era porque a base de dados furada e eu como era um cidadão racional queria ver se era bom para o estado isso e jamais fui convencido na época briguei até com o deputado André Siliano que eu votei contrário e tinha lutado para que isso existisse porque não fui convencido nos números se será bom ou não para o estado do Rio de Janeiro estou fazendo esse preâmbulo bom aí vem o decreto regulamentador incluiu ou não os atacadistas vão ao TJ e decreta a inconstitucionalidade do ou não o que é o que o deputado Luiz Paulo faz bom o governo defendeu a lei muito bem defendida pela nossa adulta procuradoria do estado e até nessa defesa tem ou não deputado é como é que a substituição tributária não vale para quem produz aqui e vale para quem produz fora como é que é dois pesos e duas medidas mas o desembargador não entendeu assim e decretou bom procuradoria defendeu a fazenda queria eu quero sempre trabalhar a favor da arrecadação e da indústria local o que é que eu vou fazer vou dar constitucionalidade ao decreto peguei a lei original e botei ou não e hoje eu verifico que ninguém tem segurança de nada ninguém tem segurança de nada será que eu não devia ter feito um projeto de lei para revogar a lei original eu me pergunto onde é que está a racionalidade nisso a sua pergunta é um pouco isso cadê a racionalidade eu e aí vai se vai a a questão específica de da reforma tributária período de discutir a reforma tributária passou eu eu fiz o que eu pude participei de todas audiências públicas fiz audiências públicas junto com o ex-presidente da tributação em Caxias fiz uma sozinho em Nova Iguaçu e apesar da existência do parágrafo 7º do artigo 150 eu acredito que a intenção da substituição tributária de tudo que eu acompanhei a intenção da reforma tributária era acabar com a substituição tributária e acabar com o incentivo fiscal se tem duas coisas que me fez ficar a favor da reforma tributária somente duas é fim do incentivo fiscal e tributação no destino porque quanto a organização dos estados e municípios senhor presidente eu concordo plenamente com o senhor é uma desorganização total e também a usurpação do poder da gente de legislar então essa reunião está se findando e sem fim dando sem uma conclusão a conclusão é um inconcluso eu queria perguntar especificamente ao Thompson se ele fosse deputado e tivesse que votar como é que ele o faria mais do que isso aí eu quero entender eu acho que aí tem um um nó que a gente precisa aprofundar é essa relação ST com Rio Log ou seja o que nós precisamos discutir é é é isso como que a gente correlaciona ST com Rio Log se pode se não pode como é que a gente desenha isso porque não tem lógica o Rio de Janeiro não tem uma fábrica de sorvete ou seja não tem lógica você ter que porra botar a indústria lá e trazer pra cá e nós com esse mercado consumidor enorme com esse calor enorme não temos uma fabricazinha de sorvete entendeu entendeu então assim isso está errado nós temos que pensar isso ou seja o que ficou claro pra mim aqui que a gente tem que calibrar ST com Rio Log é isso que nós temos que pegar deputado Luiz Paulo e mostrar porque nós estamos criando um problema pro Rio de Janeiro e estamos criando um problema pros distribuidores sérios são dois problemas são dois problemas um é o senhor voltar a ter fábrica de sorvete e também não acabar com as fábricas de leite aqui sim e o outro problema é o comércio varejista também é um problema eu assisti aqui ao longo dos anos Fê Comércio está sob substituição tributária eu vi isso diversas vezes Fê Comércio está por um lado e a Fijão está por outro na primeira vez estão os dois do mesmo lado alguma coisa tem dificuldade eu Thompson vamos trabalhar junto aí vamos deputado Tandes vamos vamos dar uma olhada nessa relação ST-Rio-Log Rio-Log-ST porque não tem lógico o que a gente está observando presidente não tem lógico senhor presidente e a reivindicação para a excelência não eu vou passar não não a reivindicação para a excelência não vou falar não é que no no embasamento do decreto tem um processo sei se é possível a excelência requisitar o inteiro teor desse processo sei que está aqui no decreto é que deve fundamentar porque o decreto aconteceu claro vamos vamos providenciar um requerimento da da comissão solicitando cópia acesso a esse esse documento todo que seja tá Tom se encaminha para a gente para cá deputado carlos só uma observação rápida na verdade uma provocação nós temos aqui uma comissão de notáveis de pessoas brilhantes temos ali os presidentes Tande presidente André Correia deputados ultra mergulhados temos aqui técnicos da área mas vai minha provocação sobretudo depois de ter ouvido os debatedores e o deputado Luiz Paulo eu me lembrei aqui do problema dos três corpos porque nós temos a questão do mercado físico nós temos a questão do mercado online nós temos a questão da arrecadação do estado sucessivamente ou dos impactos aquilo infelizmente na teoria lá do dos três corpos o deputado Luiz Paulo parece que não existe nem solução matemática para isso existem remendos tentativas e sempre vem impactos que vai nos desafiar desafiar a nossa inteligência seria só essa provocação obrigado Carlos então passar aqui para o Thompson e aí a gente se o Tande quer fazer alguma observação passar aqui para o Thompson para a gente encerrar a nossa audiência respondendo a deputada Célia Jordão o que acontece quando nós tínhamos antes da lei e antes do decreto a subição tributária interna e interestadual e normalmente quando a subição tributária ocorre também nas operações interestaduais isso se dá amparado por protocolos e convênios que assim determinam então os contribuintes de fora do estado do Rio de Janeiro eles acabam sendo obrigados a cumprir aquela aquela norma de fazer o recolhimento antecipado na qualidade de substitutos em função de protocolos entre estaduais e convênios enfim aí existe essa é por isso que eles se tornam obrigados quando saiu essa suspensão inicialmente ela era só para as operações internas e o decreto realmente estendeu para operações interestaduais retornando na verdade terminando com o que era aquela obrigação anterior ou seja o estado estava dizendo ali que não tinha mais substituição tributária também para as operações interestaduais agora eu queria assim Thompson não sai fora não como você votaria oi o que ah não essa pergunta eu ia responder agora olha só ele vai se abster não bom primeiro eu tenho que falar com muita franqueza aqui que eu não não arvoraria em me colocar no lugar de deputado eu precisaria de muitos votos primeiro eu precisaria desejar e segundo eu precisaria ser devidamente eleito para estar nessa posição mas assim eu acho que mas respondendo eu entendi a intenção da pergunta e não vou me furtar ela não e aí eu vou aproveitar a fala do deputado Carlos Macedo quanto mais a gente conhece os números mais difícil fica de se tomar uma decisão porque há muitos números aparentemente contraditórios e certeza absoluta a gente não vai ter nunca agora eu diria para os senhores o seguinte eu buscaria o máximo de informações baseadas nesses números e construir essa lógica de forma mais consistente possível e é o que a Secretaria de Fazenda está se dispondo deputada Célia deputado Carlos Macedo deputado Cosolino também nós estamos dispostos quer dizer é nosso dever na verdade foi dito aqui que nós temos responsabilidade temos sim inclusive uma delas é essa de fazermos os estudos o mais completos possível para que haja a decisão dos senhores e não minha e eu vou estar bastante ocupado com isso portanto eu nem haveria que pensar em uma posição diferente da que eu estou e aí eu renovo o deputado André Corrêa a nossa disposição de trabalhar junto com os senhores agora volto a dizer o que o estudo nosso trouxe antes de mais nada é uma é uma evidência de como é difícil se calcular isso tudo está certo a gente não deve desistir deputado Carlos Macedo diante de aparentes paradoxos dificuldades aparentemente insolúveis mas a gente deve insistir se os deputados me permitirem eu gostaria de falar só sobre o que o meu amigo Gilberto Alvarenga comentou a respeito dos marketplaces pode ser então nós estamos em vias de iniciar um trabalho de cobrança de responsabilização dos intermediários comerciais e financeiros que é o nome oficial digamos assim porque a gente tem chamado de marketplace o próprio Gilberto participou de mais de uma audiência pública que nós fizemos nós estamos em vias de concluir que nós consideramos que realmente o comércio eletrônico precisa de uma fiscalização muito mais intensa inclusive os senhores sabem foi aprovada por essa casa a internalização do convênio que nos colocou em condições de com o apoio da Receita Federal passarmos a ter a arrecadação das operações das remessas postais internacionais já foi um avanço isso o Gilberto sempre falava isso comigo cobrava e a gente foi trabalhando nesse sentido em relação ao MVA nós já estamos começando o estudo ainda internamente assim que a gente tiver o diagnóstico a partir dessa instituição que será contratada nós avançaremos mais ainda no exame das MVAs das margens de valor agregado para que a gente erre menos na medida que a gente tiver margens de valor agregadas mais adequadas e precisas na subção tributária haverá menor necessidade de devolução que eu chamo de devolução e de complemento por parte da CFAES quero registrar também aqui agradecer a representação da Secretaria de Agricultura meu amigo subsecretário Felipe Brasil e fazer uma última pergunta aqui do senhor François Soutilello Sportiello que é representa aqui a associação de exportadores de bebidas e de alimentos sediado em São Paulo eu só queria agradecer a todos pela oportunidade e pelo empenho melhorar a nossa legislação mas eu queria fazer um comentário ao senhor Thompson acontece que no caso específico de vinhos e bebidas não há protocolo por exemplo vigente entre o estado de São Paulo e o estado do Rio então se inventou uma nova modalidade de substituição tributária que é a substituição tributária sem substituto ou seja quem tem que recolher a substituição tributária é o adquirente no Rio de Janeiro e portanto o adquirente tem a opção de escolher não recolher ou recolher ele está na frente de concorrentes em outros estados onde não a substituição tributária não é vigente como São Paulo Santa Catarina Goiás Bahia na era da internet se torna uma situação impossível a gerir além do mais a substituição tributária foi idealizada para produto apenas controlado por grandes oligopolas e produtos de vendas imediatas o que não é o caso das bebidas ou do vinho às vezes um varejista pode comprar uma caixa vender duas garrafas e ficar dois anos para vender o resto então a substituição tributária se transformou num pedágio foi extendida a uma montanha de produtos que não tinha nada a ver com a concepção original e penalizou também todas as empresas que estão inscritas no simples reduzindo as vantagens do simples isso é isso que eu queria dizer só para entender no caso específico do vinho São Paulo não tem substituição tributária eu vou checar essa informação não tem mais substituição tributária Santa Catarina não tem mais Rio Grande do Sul não tem mais Bahia não tem Goiás não tem então de fato devido as duas decisões do Supremo vários estados decidiram abolir a substituição sobre vários produtos porque quando o estado tentou recuperar o suposto paga a menor se a o pagamento era se a margem de lucro era superior a margem de lucro prevista no MVA normalmente eles perderam na justiça então vários estados resolveram abandonar e no caso específico então de Rio e São Paulo quando o adquirente compra ele faz a opção se faz se é substituto ou não não é isso normalmente o vendedor paulista não precisa mais destacar nem recolher a ST portanto fica a carga do adquirente o cálculo da ST e o recolhimento a maioria dos adquirentes não sabe fazer esse cálculo certo e também pode escolher por razões concorrenciais não pagar a maioria escolhe não pagar a verdade é essa acho que faltou complementar na resposta da deputada Célia que quando o o contribuinte substituto pela lei fluminense ele é de outro estado mas não tem protocolo o próximo contribuinte da cadeia se torna responsável pelo recolhimento isso é fato agora eu não tenho aqui de cabeça de memória quais os estados que tem protocolo com o Rio não tem para cada tipo de produto mas assim eu volto a dizer que no trabalho que eu concordo com o deputado André Corrêa que nós precisamos fazer em conjunto acho muito importante essa discussão sobre o Rio Log sim em relação a subição tributária porque assim parênteses o ICMS que a gente está buscando digamos assim aprimorar com o IBS ele é extremamente complexo ele é isso aqui aliás é muito salutar que essa casa esteja discutindo com um nível tão alto de qualidade de debate esse assunto porque poderia se considerar tão difícil que nós não vamos discutir não, pelo contrário justamente porque é difícil nós estamos discutindo então a gente deve sim fazer um estudo deputado André Corrêa deputado Tandes estamos à disposição para a gente estudar junto essas relações da subição tributária com os diversos tipos de benefícios e claro aí quando a gente for discutir a subição tributária e interestadual a gente vai ter que analisar todos os protocolos que existem onde existem protocolos onde não existem ou seja volto a dizer a quantidade de variáveis é gigantesca é gigantesca não nos deve intimidar a ponto de a gente não fazer o trabalho mas a gente deve saber que não é um trabalho simples a gente não deve ir com ingenuidade para esse trabalho a gente deve fazer esse trabalho com noção da complexidade dele bom obrigado eu quero aproveitar e antes de encerrar aqui convocar os senhores deputados nós vamos ter uma uma sessão no zap porque nós temos aqui 25 projetos que já estão relatados e a gente debater pelo grupo de zap da comissão deputado queria desculpe só dizer que nos anexos da apresentação que eu vou deixar aí tem a metodologia de cálculo que a gente utilizou e estamos à disposição dos senhores para qualquer entrevista e se os deputados pudessem já ajudar aí a Ada aí na burocracia seria importante muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto